A presidência solicita às deputadas e aos deputados que façam o registro biométrico no terminal. Agradeço e registro a presença do deputado Raul Belém, conosco hoje, agradeço ao deputado pela disponibilidade de somar conosco aqui na Comissão de Mulheres. Também cumprimento a deputada Andréa de Jesus, membro da comissão, para a comissão extraordinária de hoje. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria conjunta das deputadas. Requerimento nº 10.389, de 2024. As deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para acolher a comitiva da missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais e debater os direitos das mulheres, os avanços e desafios enfrentados na violência política de gênero e na violência moral e sexual nos serviços. Deputada Amanda, seja bem-vinda. Registro aqui também a presença da deputada Amanda, membro desta comissão, se quiser permanecer. Deputada Raul, agradeço muito pela composição do quórum aqui. Como sou coautora do requerimento, deputada, passo para o seu encaminhamento de votação. Em votação, requerimento de comissão nº 10.389, de 24. Faço a leitura dos requerimentos de autoria. As deputadas, não, as deputadas que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Ana Paula. Agradeço, deputada. Em votação, requerimento 10.325, de 2024, de autoria conjunta de vários deputados. As deputadas e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos artigos 100, 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater violência política de gênero durante o período eleitoral, considerando a violência sofrida pela vereadora Carine Rosa, do município de Serro. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de minha autoria. Passo para a presidência. Pode ser para a senhora? E se a senhora passa para a deputada Andréia? Passo para a deputada Andréia, a presidência para apreciação do requerimento 10.190. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, a deputada que subscreve requer, nos termos do incigo do artigo 103 do inciso 3º, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com... Tatiana Freire, pelos relevantes serviços prestados como gestora no Comitê Olímpico Brasileiro na área de desenvolvimento esportivo, por ocasião dos excelentes resultados obtidos pelos atletas brasileiros aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Requer ainda que seja dada a ciência da manifestação na Rua Rodrigues Caldas, 79 Tiradentes, Baixo Santo Antônio. Obrigada. Em votação, requerimento às deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Pela ordem, presidente. Deputada Andréia, presidenta. Com a palavra, a deputada Amanda. Eu gostaria de enaltecer aqui a importância do Agosto Lilás com relação ao combate à violência contra as mulheres. Muitas pessoas pensam que essa é uma pauta da esquerda, mas, na verdade, é uma pauta de todos nós. Todos devemos combater a violência contra as mulheres. Há exemplos... Licença, é só para me devolver à presidência. Devolvo à presidência à deputada Ana Paula. Agradeço, deputada Andréia. Continuidade com a palavra, deputada Amanda. Eu gostaria de enaltecer o Agosto Lilás, o combate à violência contra as mulheres. Muitas pessoas pensam que essa pauta é da esquerda, mas não é. É uma pauta de todos nós, o combate à violência contra a mulher. Há exemplos da presidência da República. Hoje, o filho do presidente Lula agrediu brutalmente uma mulher. E, como justificativa, o próprio presidente da República disse que, caso o Corinthians perca um jogo com a derrota do Corinthians, isso é aceitável. Então, nós devemos, sim, combater a violência contra as mulheres. E queria fazer um apelo aqui também para que possamos ter um olhar para as meninas, porque 75% das mulheres que são estupradas, na verdade, não são mulheres, e sim crianças e adolescentes. E temos que olhar para as nossas meninas. Queria fazer um apelo para que o governo federal faça programas que, de fato, tenham atenção para as nossas crianças que tanto sofrem. Porque hoje, uma mulher que é violentada, que sofre violência doméstica, teve os seus direitos violados na infância. Então, muito obrigada. E que todos possamos difundir, que possamos propagar a ideia do Agosto Lilás também em nossas atitudes e na proteção contra a mulher. Eu queria dizer, para você, mulher, que hoje nos ouve aqui, você não está sozinha. Nós temos um governo do Estado de Minas Gerais que olha para as mulheres, que dá voz para as mulheres. As mulheres hoje são protagonistas do governo de Minas. E temos aqui também parlamentares que estão na defesa dessa luta. Muito obrigada. Agradeço a deputada Amanda. Queria aproveitar o ensejo aqui da manifestação da colega deputada e do ensejo do Agosto Lilás, essa comissão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. É uma comissão que se debruça durante todo o seu histórico as discussões das mais variadas políticas públicas que perpassam o Estado de Minas Gerais. É importante ressaltar que o Estado de Minas Gerais, lamentavelmente, recorrentemente, ocupa o ranking dos Estados mais violentos contra nós, mulheres. É o Estado que mais mata mulheres por feminicídio. Ocupa o segundo lugar, deputada Amanda. E é preciso também destacar que as recorrentes audiências públicas realizadas por esta comissão constatam o baixíssimo investimento do Estado de Minas Gerais nas políticas públicas para as mulheres, promovendo, protegendo e dando a elas a oportunidade de uma vida digna. Infelizmente, esse governo, que não consegue entregar políticas públicas para as nossas mulheres, que não consegue alterar a condição de uma vida indigna que as nossas mulheres vivem, é o mesmo governo que deixou por quatro anos sem funcionamento o Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres. O Conselho que faz o controle social, que traz a participação da nossa sociedade e que tem por obrigação a fiscalização das políticas públicas. Por óbvio, é conveniente, era conveniente para esse Estado, a não existência do Conselho, porque política pública ele não faz. Política pública ele não tem. Atender uma mulher no universo de um Estado cujo 52% da população são mulheres é atender quase nada. Então, queria aproveitar aqui o incêndio para dizer, a nossa comissão é uma comissão que se debruça, que tem nos autos todos os registros das manifestações, inclusive com a presença da subsecretária de Políticas de Mulheres, com a secretária da CEDESI, é a comissão que faz as visitas técnicas, que fiscaliza a atuação do governo e, lamentavelmente, a gente registra que, diante das forças de segurança, também com a presença da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todas as forças, tivemos semana passada uma belíssima audiência, senti a falta da vossa excelência, onde nós discutimos a Lei Maria da Penha, os impactos e as necessidades de avanço que ainda temos na perspectiva do nosso Estado. E ali ficou registrado a necessidade que temos de avançar ainda muito mais. Mais do que discutir ideologicamente, nós precisamos discutir de verdade aquilo que impacta a vida das nossas mulheres. Então, assim, eu queria aproveitar o incêndio, convidar toda a nossa sociedade para que estejamos juntos contra toda e qualquer forma de violência a nós, mulheres, no agosto do laço, mas que a gente possa também, com o nosso papel e a nossa responsabilidade parlamentar, ocupar esse espaço para acompanhar, para fiscalizar e para propor realmente medidas efetivas. Cumpridas a finalidade dessa reunião, a presidência agradece, a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos. Não pode falar? Eu pedi pela ordem no meio.